Olá, meu nome é Gustavo Serrat e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os valores do audiovisual. O que a produção de vídeo agrega para uma marca? Já é consenso, isso já é medido através de pesquisas, que o vídeo se tornou a principal ferramenta de marketing para marcas, para empresas que querem divulgar seus produtos, seus serviços e não somente de marketing, ela também serve como comunicação interna. O vídeo ele comunica com clareza, o vídeo ele explica e ele pode ser revisto quantas vezes forem necessárias. E como um produto de marketing, ele é uma ferramenta que atinge o seu consumidor e não deixa dúvidas, a não ser que você precisa trabalhar muito bem esse roteiro para que ele seja muito bem construído de forma que ele atinge o seu público em diferentes níveis. Você vai atingir o público emocionalmente, você vai atingir o público trazendo conhecimento, conhecimento, você vai atingir o público explicando como funciona seu produto ou seu serviço e vai tirar dúvidas a respeito disso, além de estar ali vendendo, criando uma familiaridade. Então o audiovisual é uma forma de você comunicar essa familiaridade do seu produto, ele traz credibilidade para a sua marca, ele faz com que o cliente antes mesmo de pisar na sua loja, na sua empresa, ele já tenha tido uma primeira experiência, isso vai tornar ele mais suscetível a receber a sua marca no futuro. Então o fato dele ter tido um primeiro contato com você através do audiovisual traz para ele uma referência de segurança. Então esse é o primeiro valor aí que o audiovisual oferece, uma ferramenta de marketing poderosíssima. Outra grande vantagem do vídeo, o vídeo ele trabalha como um funcionário da sua empresa, o vídeo ele é um vendedor da sua empresa, da sua marca, do seu produto. Ele faz com que o seu cliente tenha alcance a qualquer momento, em qualquer horário que ele quiser para entender, para saber mais quando ele estiver pesquisando sobre o seu negócio, sobre o seu produto. Então ele permite essa proximidade, ele gera essa ligação, essa conexão e ele funciona como um vendedor. Você vai estar em casa descansando e o seu vídeo vai estar trabalhando incansavelmente para você. Então quando você pensa no vídeo dessa forma, como um vendedor do seu produto, do seu serviço, ele acaba que é um custo barato. Então quando você pensa no seu vídeo como um funcionário da sua empresa, você vai entender que o valor dele é maior do que o preço. Você vai gastar uma vez com a produção do vídeo, com os custos de produção, e a gente vai falar um pouquinho já sobre isso. E a partir daí, uma vez que o vídeo está executado, você pode repetir ele infinitas vezes. Então pensando dessa forma, você entende que o valor do vídeo é muito maior. Ele não é simplesmente um mostruário supérfluo. Ele é algo que dura, ele tem uma durabilidade. Dependendo, é claro, de cada contexto. Se você está anunciando uma promoção, a durabilidade dele é pelo tempo daquela promoção e tal. Isso não deixa de fortalecer sua marca, de trazer a sua marca para estar presente, para ser vista. Assim como um cartaz, um banner, hoje em dia o lugar mais eficiente para se posicionar a sua marca é através da internet, que é onde todo mundo está por muitas horas por dia. E aí tem a construção dos valores do vídeo. O que é empregado na produção de um vídeo? Primeiro é empregado uma equipe, né? Tem uma pessoa atrás da câmera, tem uma pessoa antes da câmera, tem uma pessoa num papel pensando no que vai entrar nesse roteiro. E é importante esse pensamento estratégico. A gente não chega só a posicionar uma câmera e começa a filmar. A gente tem que pensar estrategicamente. Então o que a gente vai mostrar? O que é legal do ponto de vista de roteiro para a gente ter como imagem da nossa loja, uma imagem que vai ficar pública? O que é interessante para a gente desse ponto de vista? Então tem que ser muito bem pensado para você publicar o conteúdo certo, para o público certo. Então você consegue também focar no seu público-alvo, focar na sua persona e você consegue atingir com muita eficiência desde que você tenha um roteiro bem feito, né? Feito por pessoas que entendem desse processo. Além disso, além desse preparo do roteiro, e esse preparo vai levar mais ou menos uma semana de trabalho com o roteirista trabalhando em conjunto com a sua empresa, a gente vai entrar na próxima etapa, que uma vez que o roteiro está concluído, é a pré-produção. A pré-produção é o que antecede o vídeo. É o momento em que a gente vai definir em que locação vai ser feito o filme, quais são os atores, locutores, equipe técnica, quais equipamentos a gente vai utilizar, onde vai ser feito, autorizações para a utilização do vídeo, quais questões têm que ser esclarecidas, figurino do seu vídeo, aparatos, acessórios, equipamento. Então é o momento da programação, do planejamento e da produção para a gente fazer com que esse vídeo aconteça. Então existe um longo trabalho, quando você quer um vídeo bem feito, existe um longo trabalho de roteirização e de pré-produção. Só depois que a gente acabou esse trabalho, que para um vídeo curto ele vai levar duas semanas, a gente entra na próxima etapa, que é a produção de fato. A produção é a parte mais rápida do processo. A produção pode levar, digamos, um vídeo... Estamos pensando aqui em um vídeo de promoção para uma loja, por exemplo. E um dia, em algumas horas, você vai concluir esse trabalho. Você vai chegar com a câmera, vai fazer todas as imagens necessárias. E para você fazer as imagens necessárias, você tem que antes criar uma shortlist na pré-produção, que é uma lista de todos os planos que são essenciais para que não falte nada no momento da edição, que é o momento que vem depois. Então, durante a pré-produção, você vai criar esse planejamento para não faltar nada depois, porque você criar condições ideais para produzir é um trabalho grande. Você tem que controlar muitas variáveis. E esse controle de muitas variáveis, ele exige um trabalho feito com antecedência. Então, por isso que o trabalho do vídeo, ele é um trabalho um pouco longo, ele é um trabalho complexo e que ele vai muito além do dia de gravação. Às vezes, a gente, as pessoas que estão de fora, só vem o dia de gravação. É aquela correria, aquele traz para lá, traz para cá, chega gente, sai gente, entra figurino, troca de roupa, troca de cabelo, troca de maquiagem. Mas a filmagem, ela vai muito além do dia da produção em si. Ela tem o que antecede e ela tem o que sucede. Uma vez que você passou por esse processo da filmagem, que é o processo corrido, é um processo que exige muito suor, a gente vai para a próxima etapa, que talvez seja a etapa mais demorada, que é a etapa da edição do vídeo. É quando o seu vídeo já passou por todo o processo de produção e a gente está indo para o processo de pós-produção, que nada mais é do que a edição do vídeo e também a colorização e também a inserção de quaisquer efeitos que você queira colocar, como artes gráficas, textos e etc. Esse processo de pós-produção, geralmente a gente aqui na Cine 81 trabalha com duas modificações. Então, a gente já tem uma ideia do que vai ser esse vídeo, mas o vídeo só é feito mesmo no momento da edição. A edição é quando o vídeo toma forma e a gente vai realmente visualizar ele na forma final. Então, você planeja, mas a edição é quem constrói de fato o vídeo. A gente planeja para a gente ter uma noção um pouco mais aproximada, para a gente cometer menos erros, mas também para a gente ter uma visão mais clara do que vai ser. E na edição é quando ele toma forma. Na edição, aqui na Cine 81, a gente trabalha com duas modificações. Então, o editor vai pegar esse vídeo e ele vai trabalhar aí, digamos, 40 a 80 horas, digamos que ele trabalhe aí cinco dias por semana para fazer essa edição. Digamos, um vídeo de dois minutos, ele deve levar uma semana para ser feito. Às vezes menos. Depende muito da complexidade do vídeo. Depende se você vai querer motion design, que são aquelas animações, construções 2D, 3D. Isso tudo leva tempo, né? E se for um vídeo mais simples, só com uma edição, com alguns cortes, geralmente você termina aí em uns dois dias de trabalho, que dá mais ou menos aí umas 16 horas do editor de vídeo. Então, é um trabalho complexo. Para ficar bem feito, ele é um trabalho demorado. Porque uma vez que o vídeo foi editado, ele vai ser colorizado, ele vai passar por um processo de acabamento aí das cores e depois vão ser inseridas as informações em texto. E aí, depois que está finalizado esse primeiro processo, ele é enviado finalmente para o cliente, para que o cliente assista e faça as modificações necessárias. Geralmente, sempre se há modificações a serem feitas. Seja algum errinho de texto, seja algum take que o cliente preferiu do que outro. Então, sempre tem alguma modificação no vídeo. Aí, o vídeo volta mais uma vez para o editor, ele faz as modificações necessárias, é um trabalho de algumas horas, exporta. E lembrando também que esse processo de exportação, às vezes, é um processo lento, porque a gente trabalha com vídeos em altíssima resolução. Então, esse processo exige muito do computador e exige máquinas muito poderosas. Então, são processos todos demorados. Uma vez que a gente terminou a versão com as alterações do cliente, a gente manda para a última aprovação. Nessa última aprovação, é o momento que o cliente vai fazer pequenas mudanças, pequenas modificações do material para ajustar ele para ficar 100%. Aí, se o cliente quiser novas modificações, a gente tem que combinar um novo valor da edição, porque isso demanda mais horas da pessoa que está na ilha de edição. Feito isso, você finalmente tem seu vídeo. Então, isso aqui foi um pouco para vocês entenderem que o processo do vídeo não é simplesmente pegar uma câmera, apontar e fazer imagens. é muito mais do que isso. Ele envolve planejamento, ele envolve uma questão estratégica de marketing e ele envolve também um talento técnico e artístico da equipe para que aquele trabalho seja executado da melhor forma possível. Então, aqui está um pouco concluído. Eu queria passar essa ideia da complexidade de uma produção de forma rápida para vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.